Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre o Vitória e assim, alguns jogadores já contratados, um time bem forte que vai buscar sem dúvidas o acesso para 2023 e além disso a expectativa de reforços que ainda deve chegar. Pelo menos o técnico aí, o João, afirmou que pelo menos um jogador com uma posição específica deve chegar, que é justamente o que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje, super especial, aqui de Natal, que eu vou até colocar esse gorrinho aqui para vocês nessa introdução. Então, desejar aí para vocês aqui que acompanham o meu canal, no Black Cartel, um Feliz Natal para vocês, para sua família, que seja um ano agora também de 2023, abençoados em cada vida de vocês, pessoal, e também dos clubes, que nossos times possam melhorar aí nesse ano de 2023 e alcançar os objetivos. Então, muito obrigado aí a todos que acompanharam aqui o canal nesse último ano, em especial o torcedor do Vitória que acompanhou diversos vídeos aqui no canal, principalmente de junho para cá, com vídeos basicamente 3, 4 vezes na semana. Então, só tenho que agradecer a cada um de vocês e você que esteja assistindo aqui, principalmente no dia 25, que é quando vai sair, valeu demais, tirando um tempo aqui para ver minha cara feia aqui no YouTube. Então, sem dúvida, eu sei que agradecer a cada um de vocês. Antes de dar uma sequência, peço para você deixar seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Estamos quase chegando a essa meta aqui nossa, que é a nossa meta de 50 mil inscritos, né? Falta um pouco ainda, mas conto com a ajuda de cada um que puder se inscrever. Antes de dar uma sequência, tenho um regalo para vocês da SSS Games Brasil, um cara de apostas esportivas que está com boas cotações para os jogos de amanhã, tá? Amanhã já tem partidas dia 26, no caso, pelo Campeonato Inglês da Premier League. Tem aí, por exemplo, Aston Villa e Liverpool, a vitória do Liverpool fora de casa pagando 1,70 a cada real apostado. Tem também Arsenal e West Ham, no caso, esse jogo aí também é na segunda às 5 horas. A vitória do Arsenal em casa, 1,52. E também Chelsea e Bournemouth, na vitória do Chelsea, na terça-feira, dentro de casa, pagando 1,33 a cada real apostado. Então, para você pegar e começar a apostar, o link da SS está aqui embaixo. E utilizando esse meu link ou cupom que eu vou deixar aqui na tela, nós vamos fazer um sorteio para todos que entrarem pelo meu cupom, fazer um sorteio de um Pix de 100 reais, tá? Então, vai lá conferir, vamos realizar esse sorteio no mês que vem. E eu vou falando aqui para vocês, para todos que utilizarem, para depositar um valor lá na plataforma. Foi, até quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou dessas duas luzes de fundo, né? Eu comprei essa aqui vermelha para deixar aqui no vídeo e deixei esse outro azul aqui no canto para ficar os dois lados aí congruentes, ainda mais nas cores do Natal aí também, né? Então, já fica também para esse especial aqui para vocês. Eu quero começar, então, falando sobre, igual eu deixei o título aqui agora há pouco, tirei a touca aqui também para vocês verem o meu cabelo, né? Eu sei que vocês aí pegam no meu pé. Mas, enfim, quero comentar aqui sobre, até o que o próprio técnico João Burce comentou sobre a expectativa de reforços, onde a primeira entrevista coletiva que ele deu, se não me engano, foi no dia 13 de janeiro, ou 13 de dezembro, né? Falando, assim, sobre as carências no setor, que ainda é na lateral direita, ele vê a necessidade de mais um jogador para chegar nesse setor. Mesmo com a contratação do Rylan e também tinha um acerto, né, com o Mailton, que acabou não se concretizando. O João falou o seguinte nessa entrevista, no caso, sobre a necessidade de chegada de jogador nessa função. Estamos sempre abertos a novas contratações. Ressaltar o esforço enorme que o nosso presidente e toda a diretoria fizeram para trazer esses atletas que viriam no segundo semestre. Mas já conseguimos adiantar, já para começar no primeiro semestre, porque sabemos da importância dos campeonatos que vão ter. Não é novidade para ninguém que ainda buscamos, sim, um lateral direito. Fecha aspas. Revelou aí o João Burce. Lembrando, né, no caso, era para ser a chegada desses jogadores mais de peso, o Léo Gamalho, o próprio uruguaio, que eu quero comentar agora sobre cada uma dessas peças, no início da Série B, né, porque é quando cai a cota de direito de transmissão da CBF. Mesmo assim, conseguiu antecipar a chegada de bons nomes, sim, antes do início do estadual ainda, né, e da pré-Copa do Nordeste. Lembrando que ele ainda comentou sobre a situação do Mailton, que era o lateral direito ex-chapecoense, ex-Atlético Mineiro, que estava basicamente acertado. E por conta de uma pedida lá do time ucraniano, acabou não vindo. Ele falou o seguinte, o João, sobre o Mailton. Tínhamos bem caminhado a situação do Mailton, que foi meu atleta lá no Palmeiras, foi o que eu trouxe ele para a lateral, né, ele que era atacante de extremo e mudou para a posição. Mas, infelizmente, uma situação lá do Metaliste, que todo mundo conhece, acabou inviabilizando esse acordo, mas continuamos no mercado, apesar de estarmos felizes com o pessoal que já chegou. O Rai Lando tem feito bons treinos, mas continuamos a busca por mais um lateral, e estamos sempre abertos a situações interessantes, e o que possa fortalecer, né, o Vitória, tudo dentro do que vamos receber do orçamento do nosso presidente. Então, o Vitória segue oficialmente em busca de mais um lateral direito, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi contratado. Até posso trazer depois uma lista com várias opções nesse setor, mas um nome que eu acho interessante é a do Mateuzinho, 24 anos de idade, lateral direito, que pertence ao São Paulo e Corrêa. Renovou o vínculo recentemente, tem ainda duração até o dezembro de 2024, ou seja, só sairia, na minha visão, mediante uma compensação financeira. Até por ser um rival também que vai jogar a Série B, eu acho que o Vitória, se quisesse, realmente teria que desembolsar um valor financeiro aí interessante para tirar o atleta lá do São Paulo e Corrêa, mas fez um ótimo ano de 2022, 49 partidas, 3 gols e 6 assistências, mesmo jogando como lateral, né. Então, um lateral aí bem novo, 24 anos, até alguns times da Série A especulou ele, por exemplo, Fortaleza, se não me engano, Ceará também, o próprio Atlético Goianiense, mas acabou que até agora não teve nenhum avanço nessas conversas. O Mateuzinho, que na minha visão seria um bom nome, já jogou, além do São Paulo e Corrêa, no Goitacás, Motoclube, Tum Tum do Maranhão, e agora no São Paulo e Corrêa, jogador que surgiu na base de alguns times do Rio de Janeiro, como por exemplo, o América do Rio de Janeiro, o Goitacás e também o Serrano, além do CF Rio de Janeiro. Então, quero saber a sua opinião, o que você acha de jogadores para essa função, se você tem algum nome favorito, né, pode deixar aqui embaixo, nos comentários. Bom, então, quero falar, assim, sobre os contratados, mas antes disso, sobre duas ressalvas, né, de dois nomes, principalmente no setor ofensivo, que eu vou focar aqui nesse vídeo, senão o vídeo ia ficar muito longo, né, mas, assim, dois jogadores que permaneceram no clube, na minha visão, ótimos, ótimos nomes, tá, que é o caso aí do Rafinha, de 30 anos de idade, o ponta-direita, que fez uma baita Série C, nesse ano de 2022, foram, no total, 18 partidas, oito gols marcados, além também de uma assistência nessa passagem pelo Vitória, e tinha algumas propostas de times do Emirados, da Arábia Saudita, e que ainda bem, né, o Vitória conseguiu renovar esse contrato por mais uma temporada, disputando, assim, a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que voltou a jogar com muita frequência, desde 2000 e, basicamente, 2017 e 2020, que foram os últimos anos dele, com ótimas participações, né, então o Rafinha aí conseguiu essa renovação de contrato, ele que chegou vindo do São Bernardo, onde havia feito apenas 10 partidas, nenhum gol e uma assistência pela equipe paulista, jogou também no Remo, na temporada passada, de 2021, 25 jogos, um gol e duas assistências. E outro aqui também é o Trelles, que eu já trouxe aqui no canal, né, renovação de contrato dele, continuando para a Série B, o atacante colombiano de 32 anos, que fez um ano mais ou menos, né, mas foi importante em alguns momentos, 24 partidas, 6 gols e duas assistências, ele não marcava mais do que 6 gols, desde 2017, que foi o ano pelo Vitória, onde fez 23 partidas, 10 gols e foi vendido ao São Paulo por mais do que 13 milhões de reais, por lá jogou até que muita frequência, teve chances no São Paulo, foram 58 jogos, mas apenas 7 gols e uma assistência, rodou também por empréstimo pelo Internacional e pelo Sport, que foi o seu último time, né, o Sport em 2021, 39 jogos, mas apenas um golzinho só e uma assistência nesse período, então voltando a uma boa fase para o Vitória em 2023, atacante já experiente, com 32 anos, que já jogou em vários times, né, por exemplo, Libertar, lá do Paraguai, Arsenal de Sarandí da Argentina, Deportivo Pato e Laico da Colômbia, além também do Morela, Morelia, né, bem conhecido do México, em 2013 a 2014. Indo agora para os reforços em si, eu creio que o reforço mais de peso até agora nessa janela é o Léo Gamalho, ele que vem para disputar uma posição com o Trelles e quem sabe até não jogar juntos, né, vamos ver aí o que o João Bursa vai aprontar nessa escalação, mas o Léo Gamalho chega para ser o jogador de peso, né, tanto que a apresentação dele no shopping na semana passada, com vários torcedores, realmente uma multidão aí para ver esse anúncio do atacante de 36 anos de idade, que chega aí vindo do Curitiba, de ótimos dois anos consecutivos, né, para falar a verdade, o Léo Gamalho já tem números, assim, interessantes, por exemplo, mais do que, ah, uma média ali de 8 gols por temporada, sinceramente, desde 2013, quando ele surgiu, porque teve alguns anos que ele jogou por muitos times e não teve uma certa sequência, sim, mas se você for pegar ali friamente, desde 2016, ele tem uma média de 11 gols marcados por temporada. No Curitiba, ele foi importantíssimo em 2020, em 2021, na temporada passada, para conseguir o acesso à Série A, foram 23 gols marcados em 49 jogos, subiu para a primeira divisão, e assim, muitos pensavam que, ah, o Léo Gamalho na Série A não vai dar muito certo, mesmo assim, fez 43 jogos com 17 gols, sendo 7 deles na Série A, até no vídeo que eu falo aqui sobre o Léo Gamalho, chegando e tudo mais, eu cito, né, os times que ele fez gol, se eu não me engano, que foi contra o Goiás, contra o Fluminense, contra o Santos, e agora eu esqueci quais foram os outros, mas assim, adversários difíceis também, né, importantes, adversários diretos na tabela, uma boa passagem, sim, pelo Curitiba, foram mais do que 30 gols marcados em 92 partidas, além também de 4 assistências, fora isso, ele já acumula boa passagem no Santa Cruz, né, foi onde ele se destacou lá em 2014, com 32 gols marcados em 57 jogos, já jogou no Rival no Bahia, em 2015, 7 gols em 29 partidas, surge muito bem no Asa, em 2013, né, com 14 gols em 35 jogos, já jogou também no Ceará, no Goiás, no Criciúma, no CRB, onde ele voltou a se destacar em 2020, 31 partidas, 18 gols, foi jogar lá no Alcor, do Catar, no início da temporada de 2021, né, ele fica lá menos do que 4 meses, fez 11 partidas, 5 gols pela equipe do Catar, e 2 assistências, excelente jogador para o ano que vem. Mais um aqui também no vídeo, contratado, é no caso do Osvaldo, né, ele que é bem experiente também, 35 anos, ponta direita, ponta esquerda, que chega para ter um dos maiores salários do elenco, estava vivendo uma fase, mais ou menos, pelo CSA, onde chegou para a equipe na disputa da Série B, foi rebaixado para a Série C, foram aí 47 partidas, 3 gols, e 4 assistências pela equipe Alagoana, ele também já jogou muito tempo no São Paulo, no Fluminense, no Fortaleza, onde é mais identificado, no Fortaleza foi a última passagem, tirando do CSA, no time no Brasil, onde ele ficou de 2019 a 2021, foi importante para a permanência do Fortaleza nas primeiras divisões, e uma conquista na Libertadores, foi no total aí pela equipe lá do Ceará, do Fortaleza, né, mas do estado do Ceará, foram aí no total 132 partidas, com 15 gols, e também outras 16 assistências, números interessantes, apesar de ser um jogador mais experiente, que obviamente eu ficaria com o pé atrás, tanto o Osvaldo quanto o Léo Gamalho tem jogado com frequência, né, o Léo Gamalho aí, mais de 45 jogos no ano passado, o Osvaldo também 47, então acaba dando uma tranquilidade de que eles não vão chegar e, por exemplo, jogar 15 jogos no ano e ter problemas de lesão, eu acho que não, são dois jogadores que ainda, apesar da idade, tem, né, eu acho que muita tempo. Outro aqui no vídeo que eu já trouxe também para vocês no decorrer do canal, é em primeira mão, o Nicolás Dibli, ele que tem 28 anos de idade, também atua de ponta esquerda e ponta direita, veio depois de muito tempo jogando o futebol do Uruguai, né, ele estava na equipe chamada Plaza Colônia, onde fez nessa última temporada 35 partidas, e dois gols marcados. Além disso, ele jogou no Ginásia e no Penharol, o Ginásia lá da Argentina em 2018, onde fez 22 partidas, um gol e três assistências, além também do Penharol, em 2017, com cinco gols em 31 jogos, um dos times mais tradicionais lá do Uruguai. pela equipe do Plaza Colônia, nos últimos três anos, desde 2020 para cá, ele fez 71 partidas, com no total 12 gols marcados e também outras oito assistências. Números interessantes, é um atacante com boa velocidade, bom chute também de longa distância, não temos muitas informações dele, porque é um cara que jogava no futebol uruguaio, então não dá para ver todos os números e estatísticas, mas tende a jogar um pouco mais pelo lado esquerdo do campo e pelo que eu vi de lances dele, é igual eu falei, é um jogador muito bom no um contra um, tem uma finalização de longa distância interessante e bom para criar jogadas, faltando ali espaço, acho que tem tudo para dar muito certo agora pela vitória. Outro estrangeiro também, o argentino Diego Torres, que tem 32 anos de idade, chega para ser um meio ofensivo, então só de, aqui já falamos o ataque, por exemplo, tendo o Léo Gamalho e o Trelles, vamos supor, o Léo Gamalho, na ponta de direita o Osvaldo, na ponta esquerda o Nicolás e de meio ainda tem o Diego Torres, um time muito forte para brigar pelo acesso, o Diego Torres, que apesar de ser argentino, já está virando brasileiro, porque desde 2018, joga aqui no país, onde ele jogou antes, em algumas equipes menores, tanto da Argentina, quanto do Chile, por exemplo, lá no último ano dele no Chile, no Deportes Iquique, onde fez 68 jogos, 16 gols e 7 assistências, entre 2017 a 2018, e foi jogar na Chapecoense, ficou 3 anos na Chapecoense, 3 anos no CRB, estava na temporada passada, só na Série B, pelo Novo Horizontino, 3 gols, 4 assistências, em 24 jogos, foi bem na equipe paulista, e estava livre no mercado, assinando aí com vitória, já teve bons momentos, por exemplo, no CRB em 2021, foi o melhor jogador daquele ano, com 12 gols e 10 assistências, em 55 jogos, aquele ano que o CRB brigou, pelo acesso, então, acho assim, um bom jogador, no caso aí, o Diego Torres, chega para ser, na minha visão, o titular, 32 anos, não fez um ano absurdo, de 2022, mas tem bons passados, recentes aí, na sua carreira, se você for somar, tanta passagem, pelo CRB, no início do ano, e também, o ano final, pelo Novo Horizontino, foram 41 partidas, com 3 gols, e outras 6 assistências, quero saber a sua opinião, sobre esses jogadores aqui, que eu listei só mais do ataque, né, foda aí, por exemplo, o Camutanga, o Railan, chegando aí, que eu acho, excelente jogador, eu vejo que um time muito forte, muito uma base, bem montada, para 2023, quem sabe brigar, né, uma vaga na Serie A, eu vejo que com a ajuda da torcida, com um planejamento bem interessante, pode se brigar, sem dúvidas, para uma das 4 vagas, no ano que vem, de volta à primeira divisão, e você, está confiante, não está? Acho que ainda faltam reforços, em quais setores do campo? Deixa aqui embaixo, a sua opinião nos comentários, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui, de 50 mil inscritos, no Black Carter, então, conto com a ajuda, de cada um de vocês, novamente aí, Feliz Natal, valeu demais aí, quem está assistindo o vídeo hoje, enfim, deixar aqui na tela final, outras sugestões, esse aqui do projeto de clube empresa, do Vitória, quanto que vale o clube, qual que é o valor das dívidas, falo aqui tudo nesse vídeo, e também esse outro aqui, sobre outros nomes, o Apodi, o Elkson, o Giancarlos, falo aqui também, sobre o lateral direito Roberto, lateral esquerdo, melhor dizendo, será que poderiam chegar no ano que vem? Trouxe esse vídeo ontem, vai lá conferir, está tudo aqui na tela.